Eia! Eia amigos do YouTube! Beleza? Aqui quem tá falando é o Igor, e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do Crossfire, galera. Vamos aqui, vamos aqui, uma partida de prisão, tá ligado? Com aqui o meu mano Rodrigo, que tá com um nick aí, só suquinho, tá ligado? Que bosta é essa, moleque? Vamos aqui iniciar essa bosta aqui, mano. Só de boas. Opa, o Mega ali tá sagaz, hein? Aí, nossa, velho. Cadê? Aí, toma, filha da mãe. Dei três tiros pra acertar um, tá ligado? Que bosta, viu mano? Ó o moleque falando que eu sumirão aqui, ó, sai daí, ó, tá ligado? Moleque, esses nilba da porra, some daqui, ô babaca. Cadê? Bota a cara então, hein, mano? Bota a cara se tá bom então. Aff, velho, errei. Aqui, aqui, toma mais uma! Mirão, né? Então toma aí, babaca. Cadê aqui os putos? Vamos ver os vagabundos entrando aqui. Aqui, aqui, o Rodrigo aqui, o Sonsuquinho. E aí, Rodrigo? Tá só passando aí, irmão? Aí, toma! Segura essa, babaca. Ó o cara, velho, de... Que bosta ali, velho. Olha, velho. Aí, vai tomar. Toma! Pro-A-K, babaca. Fica pulando, então toma aí um no pulo, tá ligado? O Sonsuquinho tá só tomando. Cadê ali? Tomou. Vem mais um, vem mais um. Vamos ver aqui de boa, só de chavadinho, pá. Cadê? O Sonsuquinho mandou um. Eita! Eita, dois! Ih, caralho! Aí, nossa, velho! Que isso, velho! Vamos mandar aqui. Que isso, cara? Porra, multi-kill nessa bosta, viu, mano? Caceta! Cagou na cagada, é fato. Calma, né? Aí, toma! Filha da mãe! Só um toquinho na red. Cadê? Agora ficou bolada. Aí, caceta, vai tomar. Aí, tomei! Puta que pariu! Ficou puta que tomou o HS! Cadê? Vamos pular aqui, então. Aí, toma! Aí, toma! Double! De double, filha da mãe! Cadê? Bota a cara! Nossa, errei! Puta que... Aí, toma! Pro AK, filha da mãe! Aí, toma! Double de novo! Cadê os vagabundos? Tem que recarregar essa bosta aqui, senão vou tomar um toquinho na red, moleque. Só suquinho tá varando todo mundo. Tá varando não, tá matando. Aí, aqui embaixo, filha da puta! Caceta, cadê? Nossa, velho! Fugi! Puta que pariu! Filha da mãe ali na espreita. Cadê? Aqui! Vai, toma! Bota a cara ali, então. Cadê o puta ali? Passou um ali, passou um ali. Passou, passou, passou. Cadê? Vou ficar aqui de bolsa. Ah, vá pra bosta, viu, mano? Puta que pariu! Caceta! Aqui! Toma de goldless! Filha da puta! Cadê o bostão aqui? Aí, toma! Mais um! Cadê o... O trouxa aqui? Toma! Agora vou tomar. Vou tomar e já sabe que eu tô aqui. Cudeu. Não, não. Peraí, cadê? Vai aparecer. Bota a cara. Ah, caceta ali embaixo. Eu não vi essa vagabunda. Cadê o... Só suquinho aqui? Que bosta. Cadê? Sumiu essa bosta, velho. Opa, tá matando ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, mais um. Double! Aí, cadê? Ali pulando! Ah, vá! Cagado! Que bosta! Multi-kill de novo nessa caganeira. Tá ali, ó. Tá matando pra caralho, hein, puto? Aqui. Vai tomar. Aí, toma! Caralho! Peguei a arma desse trouxa. Cadê? Bota a cara. Aê, toma! Fica passando que nem uma moça. Ih, velho. O Proaká tá na sagacidade, então. Cadê? Bota a cara aqui. Bota a cara nessa bosta. Bota. Vai tomar. Ali. Ah, vá. Puta cagão, velho. Porra, tem muito cagão. Puta que pariu, velho. Aff, velho. Errei. Puta que bosta. Tô vesgo, não é possível. Cadê? Bota a cara aqui. Bota a cara aqui, Rodrigo. Cadê? Cadê esse puto? Ali. Toma! Fica se escondendo. Botou a cabecinha e tomou. E os caras tão pulando com um saci. Cadê? Fugiram? Nossa, tomara ali. Cadê esse puto, velho? Puta, eu tô dando mole aqui. Pera aí. Puta ali, velho. Tomando mole do lado ali, caceta. Fica ligado, fica de olho. Aí, toma! Esse cara tá muito new, meu velho. Não é possível. Caceta. Eu tô jogando demais essa bosta. Não é difícil. Aí, toma, HS! Passa mais um aqui. Puta, acabou a munição na hora errada, moleque. Puta que pariu, velho. Vai passar, ó. Toma, filha da mãe! Toma, W! Multi-kill! Vai, mais um. Ah, velho. Ia fazer multi-kill, ultra-kill nessa bosta. Não deu, tá ligado? Multi-kill ali na sagacidade. Cadê? Vai passar mais um aqui. Cadê esse puto? Ih, voou a cabecinha ali já, hein? Aí, toma, HS! Filha da puta! Já sabe que eu tô aqui, fudeu. Olha esse bosta. Fica fugindo. Cadê? Ah, velho. Vai pra puta que pariu, viu? Cadê? Cadê? Cadê esse vagabundo? Quem tá chegando no canal agora, galera, se inscrevam aí, tá ligado? Pra receber os novos vídeos aqui de Crossfire que eu vou fazer pra vocês. E dêem like aí. Mostre pro seu amigo, tá ligado? Esse vídeo. Mostre aí como é que eu sou Nilba nessa bosta. Mostre pra ele aí esse Nilba jogando mapa prisão aqui. Os caras tão chorando aqui já, ó. Meu Deus, fica. Não sabe jogar vasa, molecão. Aí, passo aqui. Só suquinho. Cadê? Fazer um suco. Ah, filha da puta, viu, mano? Quer aparecer, vem nas costas, né? Maldição do caralho. Aí, toma! Fiz um suco e tomei. Simar, filha da puta, viu, mano? Cadê esse vagabundo? Ah, não, não. Isso aí tá de sacanagem. Não é possível. Vamos tentar remover esse vagabundo aqui. Os caras tão pedindo. Vamos atender aqui, então. Cadê? Não dá nessa bosta, velho. Não tem como eu remover. Vamos tentar de novo. Não deu. O cara tá de rack nessa bosta mesmo. Ah, filha da puta. Cadê? Bota a cara aqui e vai tomar. Nossa, errei. Puta que pariu. Tá complicado. Cadê? Puta que... Que isso, irmão? O cara tá de zoeira aqui, né, velho? Fez multi-kill aqui com os três juntos, moleque. Tá de brincadeira com a minha cara, molecão. Cadê o Mario? Quero matar esse Mario, filha da puta, velho. Cadê esse vagabundo? Agora virou aqui eu contra dois, tá ligado? Contra o sócio químico que vai passar aqui. Agora vai tomar um toquinho na Reb. E o Mario que é esse, filha da puta. Cadê o Rodrigo? Ah, velho. Errei. Vem o Mario, filha da puta. Puta que pariu, meu irmão. Então, tão de boas, então. Vamos jogar essa bosta, então. Toma! Mais um. Vem, vem. Ah, puta que... O cara me matou 200 vezes já, velho. Acabou de chegar. Já tá fazendo fragsons em cima de mim. Toma, HS! Bota a cara, irmão. Puta que pariu, velho. Toma, vingança! Filha da puta! Me mata 500 vezes agora. Toma, babaca. Pera aí, bota a cara. Nossa, velho. Errei. Ah, vá pra puta que te pariu, moleque. Que porra. Os caras tão chorando já ali, viu? Aê, toma! Rodrigo Nilba. Cadê? Bota a cara aqui. Tem um babaca aqui que eu já sei, ó. Vou ficar aqui só de boas. Vou ficar mirado aqui. Toma! De novo, seu trouxa do caralho. Aí o Rodrigo vai e me fode, caralho. Filha da puta, viu, mano? Aê, toma, vingança! Logo de cara. Passa aqui. Passa aqui, vagabunda. Toma, Double! Otário! Usa hack nessa porra, viadinho do caralho. Toma! Ah, filha da puta. Agora pegou. Vagabunda. Cadê? Bota a cara, bota a cara. Vai tomar um toquinho na Red. Que isso, cara? Tá de sacanagem. Não é possível. Vamos pro outro lado, que esse lado tá ruim. Esse lado tá ruim. Ele aqui. Passa aqui. Ih, o Rodrigo matando na faquinha. Que bosta. Tá aparecendo no vídeo, né, moleque? Ó os moleque chorando aqui. Que com a faca. Mata na faquinha. Mata na faquinha. Toma! Mata na faca agora, babaca. Cadê? Puta, tá foda, hein? Não aparece ninguém aqui. Ah, que passou. Puta que pariu. Bota a cara. Ih, olha que bosta, véi. Cadê? Puta, esse cara tá de zoeira. Não é possível. Não vamos por aqui, não. Vamos pro outro lado. Vamos quicar a faca, então? Tá pedindo? Não tem como quicar a faca, moleque. Fica quieto aí. Só suquinho. Chorão. Se não, vou na faca também. Chega mais. Vem comigo. Que camãe. Vem comigo. Moleque chorão. Cadê? Ah, eu tô escrevendo. Peraí, eu tô escrevendo. Caceta, filha da puta. Porra, eu tava escrevendo, moleque. Não valeu isso aí, não, hein? Aqui, filha da puta. Tomou. Toma! Toma! Esse moleque bolado aqui. Toma, mais um! Cadê? Bota a cara. Nossa, errei. Cadê? Aqui. Ah, acabou a munição. Que bosta. Tá acabando essa bosta. Falta um minuto. Olha, errei, cara. Toma! Rodrigo Nilba. Aqui, o filha da puta onde tá, velho. Que isso? Sorte que o rapazinho ali deu um chapeleira. Cadê? Dá uma recarregada. Errei de novo. Olha o cara, meu irmão. Toma! Vagabunda! Bota a cara, bota a cara. Bota a cara. Toma, mais uma! Vai na faca, então, trouxa. Vai só tomando aqui. O cara falou ali. Kiko Noob. Cadê? O moleque chorou pra caralho. Aê, viadinho do caralho. Vai acabar essa bosta. Eu não matei mais ninguém, mas que capeta. Cadê? Puta! Tirou o HP. Puta que pariu. Vou morrer nessa bosta. Vai acabar. Falta 20 segundos. O cara quer aparecer no vídeo, então aparece aí, babaca. Aê. Os caras que a gente... Olha o vagabundo de novo querendo aparecer. Puta que pariu, moleque. Ora! A foda, hein? Filha da puta. Aê, vai acabar. Fim de papo, galera. Finalizou aqui. Conto com vocês com um like favorito. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Então, um abraço. Até o próximo vídeo. E falou! E falou... Tchau! 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 Obrigado.